Aia, DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Adoro esse seu jeito sensual e atraente Tenho várias mulheres, mas você se faz presente No meu dia a dia posso ficar sossegado Pois te amo minha princesa, sem você eu sou um estrago Te espero no mesmo local, na mesma hora Começamos a conversar e vamos parar em altas horas Por isso eu digo assim, quem julga minha pessoa está totalmente errado Pois sou um Coringa louco, mas também apaixonado Coração do Coringa também sente amor Prova de ser alerquina que nunca o abandonou Juras de amor, juras de fidelidade Coringa nunca mentiu, não vivi de falsidade Várias fitas eu fiz e você sempre aqui comigo Agradeço ao meu Deus e também a Jesus Cristo Não sei da onde vem essa minha atitude Por favor sempre me ame, mas também nunca se ilude Por favor sempre me ame, mas também nunca se ilude Adoro esse seu jeito sensual e atraente Tenho várias mulheres, mas você se faz presente No meu dia a dia posso ficar sossegado Pois te amo minha princesa, sem você eu sou um estrago Te espero no mesmo local, na mesma hora Começamos a conversar e vamos parar em altas horas Por isso eu digo assim, quem julga minha pessoa está totalmente errado Pois sou um Coringa louco, mas também apaixonado Coração do Coringa também sente amor Prova de ser alerquina que nunca o abandonou Juras de amor, juras de fidelidade Coringa nunca mentiu, não vivi de falsidade Várias fitas eu fiz e você sempre aqui comigo Agradeço ao meu Deus e também a Jesus Cristo Não sei da onde vem essa minha atitude Por favor sempre me ame, mas também nunca se ilude Por favor sempre me ame, mas também nunca se ilude DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas E com mais É morto E com mais WeOh O terror dos modos E com mais O terror dos modos E com mais